Olá pessoal, eu sou Ednei Paine e esse é o Jornal Últimas Notícias da TV Cidade Bento. Jornal edição de quarta-feira, hoje, dia 25 de agosto, dia do soldado. E dentre os destaques do jornal de hoje estão, Diogo, Amarildo e Guilherme, são punidos com pagamento de multa. Casal é preso com 3 quilos de cocaína em Bento Gonçalves. Dia D, para vacinação de todo o público aqui no estado, maiores de 18 anos. Hoje, tem batalha de gente grande na arena. Em São Pedro, distrito de Bento Gonçalves, foi feita uma prisão por porte ilegal de arma de fogo. Lei Maria da Penha prende homem descumpridor de medida. Shopping no centro de Bento Gonçalves tem a quinquagésima franquia da loja Gangue. Esses são alguns assuntos que iremos abordar no Jornal Últimas Notícias de hoje. A cassação da chapa de Diogo e Amarildo e a condenação de Guilherme Pazin, julgada ontem por desembarcadores, resultou em aplicação de multas. Mas seus cargos e direitos eleitorais continuam em ação. A multa foi fixada em um pouco mais de 60 mil reais. As análises foram transmitar na corte no último dia 17, mas por pedido de vistas não foram julgadas no mesmo dia, pois um dos desembargadores pediu vistas do processo. Isso significa um tempo a maior aí para eles poderem analisar esse processo. E então ontem saiu o veredito. Olha, 6 a 0 para a não cassação nos dois processos. Ainda cabem recursos e provavelmente as duas chapas subsequentes encaminharão eles. Vamos falar um pouco de esportes que tem um oferecimento de Natal Fitness. Hoje tem disputa para a semifinal da Copa do Brasil. E o vencedor dessa etapa embolsa aí a micharia de quase 7 milhões de reais. E mais sério ainda será a disputa entre Renato Portaluppi e Luiz Felipe Scolari. Os dois são ídolos do Grêmio, né? Vamos ver o que vai dar hoje. Talvez pegue fogo arena. O jogo será transmitido pela RBS, pela Sport TV e pelo canal Premiere. Hoje é a partir das 21h30. Uma provável escalação do tricolor gaúcho será assim, ó. Gabriel Chapecó, Wanderson, Rodrigues Kahneman e Rafinha. Tiago Santos no meio, Douglas Costa, Lucas Silva, Vila Sante, Alisson e Borja. Provavelmente vai ser essa a escalação, né? Boa sorte aí para a equipe tricolor hoje à noite. E do lado do Internacional, que continua treinando e aperfeiçoando as jogadas para encarar o Atlético Goianiense no domingo. A ideia é quem entra no lugar de Lindoso, pois ele recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso dessa partida. A dúvida está no ar, pois justamente depois da entrada do atleta no time principal, é que o time começou a reagir e subir na tabela. Daí em diante não perdeu mais. A questão é que pode ser Johnny. Johnny pode ser o favorito aí do técnico uruguaio para a posição. Mas por enquanto o treinador disse que está treinando a equipe até o próximo confronto. Ele decidirá o que ele irá fazer. Amanhã mais informações aí da dupla Grenal para vocês. O bloco esportivo tem um oferecimento aí de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beach tennis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas. Lacoste, Lecoque Sport Life, Natal Fitness, Santuá, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América. É isso aí, a Natal Fitness é bem pertinho aí da entrada do estacionamento do Shopping La América. Bem pertinho não, é bem na frente. Demos uma gafe no jornal de hoje, não sei se você notou. O prêmio da Copa do Brasil é 7 milhões e 200 mil reais. Não é quase 7 milhões, é um pouquinho mais. Uma micharia, né? De acordo com o governo do estado, hoje é o dia D da vacinação. O governador Eduardo Leite disse que até hoje estariam vacinados toda a população maior de idade no Rio Grande do Sul. Mas hoje pela manhã, quando finalizamos aí o jornal, havia alguns municípios aí que estavam vacinando pessoas com 30 anos. Está bem distante dos 18. Mas o governo disse que iria levar uma remessa maior de vacinas para cumprir essa tabela. Então vamos confiar no governo, né? Porque tem ainda todo dia. E amanhã nós veremos o que aconteceu. Mas pessoal, apesar de tudo, acho que estamos no lucro, né? Pois a primeira previsão é que nós estaríamos vacinando todo mundo com pelo menos uma dose lá pelo dia 7 de setembro. Olha aí, nem terminamos o mês e já estamos no lucro, né? Essa é a notícia que vem rondando as redes sociais. Dá uma pesquisada aí. Vacina para as pessoas com 80 anos ou mais. É a terceira dose. É depois da imunização das duas doses. Estão previstas a terceira dose do imunizante. Mas isso acho que a gente já previa, né? Amanhã, então, teremos mais informações sobre essa terceira dose e se ela realmente começará a ser aplicada. Bom, outra notícia aí. Policiais militares realizaram uma prisão por porte irregular de arma de fogo em São Pedro, no interior de Bento Gonçalves. Esse fato ocorreu na tarde de ontem e, de acordo com a denúncia, houve disparos de arma de fogo. E foi efetuada a averiguação aí e a polícia foi até a propriedade localizada em São Pedro, no interior aqui da cidade. E durante a averiguação foi encontrado um homem com 27 anos com uma arma calibre 12 com dois cartuchos deflagrados. Foi constatado que o indivíduo é caçador, atirador e colecionador. Ele apresentou a devida documentação da arma e da munição. Porém, não portava a guia de transporte para o porte do referido local. E utilizou a mesma para o abate de um suíno doméstico, que eles iriam usar para o próprio consumo, a família dele. E, em virtude da falta dessa guia, o mesmo foi conduzido até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para o registro policial. O homem é preso em Bento Gonçalves por descumprir medida protetiva da Lei Maria da Penha. Olha aí, vamos prestar atenção aí, gurizada. O fato aconteceu ainda no final de semana, durante a Operação Nacional da Maria da Penha. Policiais com apoio do Policiamento Comunitário realizaram a prisão de um homem de 32 anos no bairro Ouro Verde, em Bento Gonçalves. Ele estava descumprindo as medidas protetivas impostas pela Justiça. Não dá para ir contra a Justiça, hein? A operação teve por objetivo o fortalecimento das ações de fiscalização das medidas protetivas de urgência, visando prisões pela constatação do descumprimento. E também a redução dos indicadores de femicídio e violência doméstica e familiar contra a mulher no município. Além disso, haverá distribuição de material informativo do trabalho executado pela Patrulha Maria da Penha, realizando palestras, visitas que estão realizando por registro por casos de violência doméstica para orientar as pessoas por seus direitos, as mulheres. Entre outras ações, o lançamento oficial da operação está previsto para amanhã, às 10 horas da manhã. A Polícia Rodoviária Federal prende um casal de traficantes na BR-470, em Bento Gonçalves. Isso aconteceu na noite de ontem, por volta das 20 horas e 30 minutos, às 8h30 da noite. A polícia, então, prendeu um casal de 34, ele e ela de 24 anos, de criminosos que transportavam 3 quilos de cocaína em seu automóvel. A ação ocorreu no quilômetro 217, na BR-470, em Bento Gonçalves. Os policiais rodoviários federais realizavam a fiscalização ostensiva na rodovia quando avistaram Vectra, que vinha fazendo menção de parar e, de repente, acelerou bruscamente. No momento, os policiais rodoviários decidiram abordar o carro e o veículo era ocupado por um casal, que demonstrou extremo nervosismo na hora desta abordagem. Em Vistoria, no interior do automóvel, os policiais encontraram 3 quilos de cocaína em um compartimento oculto. O casal morador de Giroá confessou que levaria droga para sua cidade natal. A dupla foi presa em flagrante por tráfico de drogas, sendo encaminhada para a Polícia Judiciária de Bento Gonçalves com a droga e o veículo apreendido. Vamos a um breve intervalo aí e voltamos em seguidinha, pessoal. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações. O som na medida do seu bom gosto. Estamos de volta com o nosso jornal, que é um oferecimento de Harmony Sonorizações, também Natal Fitness e JS Computadores, assistência técnica especializada com rapidez e ótimo atendimento. JS Computadores fica na Isidoro Cavedon 763, no bairro São Roque. Ligue 984-296085 e fale com o Jefferson sobre qualquer problema de informática. Vá lá, liga para ele que ele vai resolver este problema para você. Voltando ao nosso jornal, com a previsão de abertura para abril de 2022, o shopping a céu aberto Piaça Salton, aqui de Bento Gonçalves, que já mencionamos no jornal Últimas Notícias, agora recebe a confirmação que receberá a loja Gangue, uma tradicional loja de roupas jovens que será a 50ª loja da franquia. Olha, esse tem 50 lojas, hein? É uma franquia bem grande. A loja terá 135 metros quadrados e ficará localizada no térreo do shopping. A loja Gangue, mais perto daqui da cidade de Bento Gonçalves, é a filial de Caxias do Sul. E agora Bento Gonçalves, então, também terá uma Gangue. Você que ia até Caxias para comprar as roupitas da moda, agora vai ter aqui em Bento Gonçalves. Mesmo em tempo de pandemia, o shopping Piaça Salton já está quase com todos os espaços locados. Dentre as grandes marcas que já confirmaram presença nele, está também a loja Renner, o McDonald's, olha, não tinha McDonald's em Bento, e a loja Pitol, que já está em pleno funcionamento. O shopping terá uma área de 2 mil metros quadrados distribuídos em dois andares integrados com escadas rolantes. Vai ser muito legal. Shopping a céu aberto. Bom, vamos passar agora para a imagem. Você já deve ter notado aí que o fundo musical não é o mesmo fundo que a gente normalmente usa aqui no jornal, né? Esse é o fundo musical dos Rolling Stones, e a imagem de fundo é de Charles Watts, que nos deixou ontem, né? Que nos deixou e que deixou a música de luto. Pois, dessa perca, os Rolling Stones nunca mais serão os mesmos. Até pode voltar a fazer show, acho que vão voltar a fazer show, né? Mas essa pegada de baterista aí poucos irão interpretar com tanta precisão. Ele era um dos pilares que sustentava essa banda. E na realidade, era o último que nós julgaríamos que iríamos perder. Eu achei que era o último que iria morrer. Mas, mais comportado, mais pontual, o mais velho membro da banda, pois os outros sempre estiveram metidos em polêmicas, drogas, sexo, brigas e rock and roll, né? E fica aqui, então, a nossa homenagem a esse ícone da música que fez uma geração muito feliz. Para se ter uma ideia, eles eram contemporâneos dos Beatles, olha aí. Lembra aí que John Lennon falou que iria deixar os Beatles em setembro de 1969. E eles, olha, eles ainda estão aí, os Stones. Beatles parou de gravar junto em 69. E os Rolling Stones estão aí. E lembrando que agora, em 2006, agora, há bastante tempo atrás, mas em 2006, eles levaram 1 milhão e 300 mil pessoas na areia de Copacabana em um show ao ar livre. Isso deve ter sido um dos maiores shows com público no mundo. Pois poucos sabiam também que nas folgas dos Rolling Stones, Charles tinha uma banda de jazz. É, baita artista, né? Fica aí a nossa homenagem, então. E essas foram as informações de hoje do Jornal Últimas Notícias, com as análises e reportagens de Rosério Baldo. A direção da TV fica a cargo de Carlos Silva e a apresentação de Ednei Paine. Até a próxima edição. Tchau, galera!